bom dia bom dia rapaziada cheguei aqui no sítio e olha os dogs aqui né e aí ó leão e olha pegar uma cozinhego bora bora nego bora nego bora nego bora pegar uma cozinhe bora daqui bitua abidu olha pega uma cozinhego bora bora nego bora nego bora bora nego bora bora nego bora nego bido bido chega chega bido chega bido chega bido chega é a esfera ó gente pessoal esse cachorrinho pretinho bido ele chegou agora pouco aqui no sítio meu irmão que trouxe e para a gente começar a botar ele no mato ele é bem espertinho pessoal pega o bicho mesmo não não larga não ele tá meio marguinho meio sofrido mas a gente tá ajeitando ele aqui e agora caçadorzinho é esperto pessoal aí a gente tá ensinando ele com um leão esse amarelão ele é mais perto aí a gente tá ensinando ele ele é espertinho no mato eu vou mostrar aqui ó a horta aqui ó ontem deu uma chuvada meu velho já deu uma plantada já hoje aqui ó eu tô me fava feijão e na frente tem um leão de coentro o pezinho de manda aqui e a espécie de mamão top demais bora bido bora bido bora pegar uma cozinha bido bora bora bido bora bora bido bora 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 bido bora pegar uma cozinha bora bora é o que leão é o que leão tu quer ir também tu quer ir também e aí o pai até que ele fica falando com a pessoa pessoa e aí o que é esse aí a pessoa é andando aí ele no pé ó sai de perto do cara não porque não que a pessoa raiva do mato para levar ela errar ele também é espertinho e aí o gol gol ali o show de bola show de bola e a pessoa essa pedra aqui ó aqui na frente ó ela lá em cima tem um tanque que ela ele parece uma piscina depois vou estar fazendo um vídeo para vocês lá de cima e vou voltar fazendo um vídeo aí colocando no canal mostrando para vocês é muito interessante e parece foi feita a mão tá bem feitinho parece uma piscina ou tá fazendo um vídeo mostrando para vocês vou voltar galera, é el dão bora Bora, bora bora pegam a cor bora, bora bora bido bora bora bido pantou bora me p爆ando bora bora ele é esperto assim direto eu vou falar ele para o mato o único problema desse cachorro pessoal é porque ele não lata no mato ele achar o bicho ele fica só grunindo bem baixinho mas não lata tem que ter paciência para achar esse bicho no mato quando ele está coado bora Pitu bora Pitu dá um alô aí para a galera vai vai lá também vai nego vai o bicho está maguinho assim mas ele vai ficar gordinho está sendo tratado aqui já comprei um bocado de remédio para ele vai ficar forte igual o leão não é leão não é nego tu quer ir caçar nego tu quer ir caçar fala para a galera aí fala dá um alô para a galera vai fala é isso aí pessoal valeu vamos ver faz vamos vamos Obrigado.